Se vier do empregador, o aviso prévio pode ser indenizado ou cumprido. Cabe ao empregador escolher. Caso ele seja indenizado, o empregador vai pagar o mês de trabalho para o empregado junto da rescisão contratual. Caso ele seja cumprido, o empregador vai pedir para o empregado que trabalhe por mais um mês para que ele possa ter alguma segurança de planejamento das suas atividades econômicas. Quando o aviso prévio é indenizado, é esse o momento que o médico tem que tomar cuidado e se prevenir em relação às questões éticas profissionais que eu mencionei anteriormente. Apenas deixar de comparecer ao emprego no dia seguinte, muito embora se saiba que tenha sido demitido, pode ser um pouco perigoso. Então, o sindicato dos médicos recomenda aos médicos que se calcem de alguma documentação dessa dispensa realizada pelo empregador. Quando o médico decide não cumprir o aviso prévio e, portanto, indenizar esse período e indenizar porque ele é descontado do termo de rescisão do contrato de trabalho desse empregado, é que a situação se complica um pouco. Porque seria a hipótese em que o médico apenas deixaria de trabalhar a partir do momento em que ele comunica, que ele faz essa comunicação, esse aviso prévio. E o problema disso está relacionado a plantões já pré-agendados. O sindicato, então, recomenda que o médico tente cumprir o aviso prévio quando ele o comunica. Porém, caso ele não esteja possibilitado de fazer isso, recomenda-se que ele encontre algum profissional do mesmo trabalho para substituí-lo nos plantões que já estejam agendados. Legenda Adriana Zanotto